O que você fez, Lívia? Ela se rompeu meu câncer. Não, deixa o câncer dela. O que você fez, Lívia? Você se amou, Lívia? Lívia, mostra aqui para a câmera. Lívia. Ok. Ok, né? Então, mostra pela câmera. Eu quero é tchum, eu quero é tchá. Ela sabe, ela sabe. Eu quero é tchum, tchá, 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 tchum, tchá, 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 tchum. Ô, Mortain, ô, Mortain. Eu quero é tchum, eu quero é tchá, eu quero é tchum, tchá, tchá, tchá. Ô meu Deus, a menina vai ter um tchá, tchá, tchá mesmo desse jeito. Bom, mostra aqui o teu quarto, filha. Mostra o teu quarto. O que que tem aqui? Fala o que que tem no seu quartinho. Eu tenho um ISO. Um quadro aqui, um porta-treco ali. Deixa eu ver tuas roupas, mostra tuas roupas lá. As roupas mais famosas da igreja que você vai. Tudo cor-de-rosa até o final. As meninas, o porta sapato dela aqui, o porta-trequinho, televisãozinha, seu gabinete, casinha e aqui sua cama. E a coleçãozinha dos bichinhos, puff. Não, tinha mais, hein, filha? Cadê o resto? Tinha um 20? Onde tá esse povo todo? O que você tá tocando, neguinho? Onde tá o resto? Deixa eu ver o resto, deixa eu ver o resto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.